Qual deve ser a principal marca de corte da política externa de um governo de esquerda? Afinal, a luta contra o imperialismo ou a defesa dos direitos humanos? Para completar um pouco aqui, a luta contra o imperialismo tomando uma tradição, a tradição dos partidos comunistas, etc. e a luta contra os direitos humanos e os partidos social-democratas europeus. Vocês acham que é possível conciliar as duas coisas ou não? Essa é uma linha de corte? Qual é? Sérgio, é você que está rindo que vai começar. É que eu acho, Haroldo, essa contraposição é uma contraposição que nos... É um imperialismo, não é interessante para mim? Eu sou anti-imperialista pelos direitos humanos e pela defesa do meio ambiente. Eu acho que a gente tem que combinar e, por isso, não dá para se alinhar ao imperialismo. Porque o imperialismo é ambientalmente desastroso. Ele cria uma ideia de... Olha que loucura! Troca de carbono, de economia verde. Aí eu vou, desmato a Amazônia e planto umas arvoreias na mata central ali, os coqueirinhos. Ah, gente, para com isso. Troca tudo como se fosse moeda de troca. É a mercantilização dos ecossistemas. Nós temos que enfrentar essa mercantilização imperialista, enfrentar estruturalmente essa dependência tecnológica, que eu falo em todo o programa aqui, que o governo Lula, eu não sei se ele vai querer atuar sobre isso, me parece que pelas nomeações, não. Nós não temos soberania digital. A gente pega os dados das universidades brasileiras e entrega para as big techs para elas treinarem os nossos dados, treinar os algoritmos de inteligência desses caras, dessas big techs. A gente, no mundo das tecnologias digitais, que você poderia supor que as barreiras de entrada fossem menores, as barreiras estão maiores e nós estamos mais distantes, mais dependentes. Então, eu acho que eu não faria uma contraposição entre você defender direitos humanos e você lutar contra o imperialismo. Ao contrário, o Temer estava falando antes, eu não sei se no programa ou antes, da questão da Palestina. Ali é defesa de direito humano, anti-imperialista. Essa que é a questão também. Porque nós estamos ali com o cão de guarda dos imperialismos norte-americanos matando a população. A população que vive lá há muito tempo. E eu queria lembrar uma coisa. Desde X, sei lá de quantos, desde Shakespeare, quando Shakespeare escrevia obras, o Mercador de Veneza, quando ele atacava judeus, quando ele destilava preconceito, quem defendia o direito dos judeus como povos eram os árabes. Eles nunca foram inimigos. Quem criou essa inimizade é o imperialismo. Então, gente, eu não contraponho uma coisa com a outra. Eu acho que a nossa linha de política externa tem que ser uma linha, na medida do possível, eu sei que isso não é fácil, de criar um movimento que se anteponha ao imperialismo e que tente reorganizar um bloco, um bloco que tenha força, um bloco que tenha África do Sul, um bloco que tenha países que permitam que a gente constitua alguma coisa, como talvez foi o movimento dos países não alinhados. Eu não sei, mas a gente tem um papel nesse mundo em alteração geoestratégica. Era isso. Muito bem, Milton, sua vez. Eu diria o seguinte, eu acho que é um falso dilema por uma razão simples. Não existe universalização de direitos humanos enquanto houver regime capitalista. E a expressão do regime capitalista é a ação do imperialismo, expansionista, colonialista, enfim, garantidor da ordem do status quo. Daqui faz com que o nosso planeta tenha visto nos últimos 40 anos uma concentração de riquezas maior do que durante todos os milênios que antecederam. é em cima da ideia de que existe uma defesa de direitos humanos na social-democracia alemã e social-democracia alemã e direitos humanos. Eu acho que se tivesse que haver uma entrega de compensação de território para colocar os judeus como compensação pelo que lhes foi imposto pelo holocausto, isso ia ser dentro do território alemão. Onde é que está a social-democracia em relação a... Eles têm total acordo, total acordo com o governo do Likud, Israel, têm acordo com a Arábia Saudita, têm acordo com o Reinaldo de Marrocos, tiveram acordo com o regime franquista, tiveram acordo com o regime salazarista, nunca tiveram problemas. É aquela coisa da Inglaterra em que o escravismo, o colonialismo, o genocídio colonial era uma forma de manter anestesiada a classe operária inglesa. Havia direitos humanos por os ingleses. Só que hoje, esse problema da desigualdade está se universalizando também, porque a concentração chegou a um tal ponto que nem as chamadas potências capitalistas conseguem garantir o mínimo de maioria tranquila. A França está em greve geral hoje, outra vez, por conta da contrarreforma da Previdência. Eles estão lutando lá por aquilo que foi feito no Brasil, lamentavelmente, sem a mesma resistência. Até porque não se organizou aqui a consciência de classe em relação ao problema da Seguridade Social. Então, objetivamente, talvez a única diferença do que eu tenha com o Sérgio na definição dessa dicotomia é que eu não faço um contraponto achando que é possível defender direitos humanos sem que haja simultaneamente a extinção do imperialismo e do regime capitalista. A luta não pode ser separada. E é por isso que eu tomo o eixo antiimperialista como o eixo referencial de todas as tomadas de posição com respeito à política interna e externa. Está certo. Obrigado. E, para encerrar, Rose Matins, a palavra é sua. Bom, eu concordo com o Serginho e com o Milton quando eles falam desse falso dilema. Realmente é um falso dilema. Então, eu vou trazer outra questão para contribuir. Eu acho que tem que ser a linha de corte, sim, o imperialismo se a gente pensar em um projeto de desenvolvimento econômico que melhore a vida do nosso povo. Porque com as regras desse sistema imperialista que começa lá, eu já falei isso aqui, com o fim da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos criam as suas instituições, criam suas regras, reorientam para o neoliberalismo durante os anos 80 e saem vitoriosos com o fim da União Soviética, que eles possuam aquelas medidas estabelecidas no consenso de Washington não são capazes de resolver a nossa vida e do nosso povo. Nem de forma, e muito menos, promover um tipo de soberania. Então, eu acho que apesar de todas as contradições do sistema internacional, e dando um exemplo aqui, a própria guerra da Ucrânia, que não é uma guerra anti-imperialista, mas produz movimentos anti-imperialistas e contra-hegemônicos por parte da Rússia, e em certa medida auxiliada pela China, a gente tem as contradições de vamos discutir a figura do Vladimir Putin, vamos discutir se foi uma guerra de agressão. É claro, tem todas essas questões que são as contradições presentes, mas a gente precisa olhar de uma forma mais realista para o sistema internacional e ver, digamos, qual é o caldo disso, quais são os resultados práticos disso. Então, eu acho que é difícil, não é uma discussão fácil, porque a gente entra justamente nessas discussões de geopolítica, de uso da força militar, e isso muitas vezes vai até de encontro com o que a gente pensa de um mundo pacificado. Mas eu acredito que sim, a esquerda deve se orientar com essa linha de corte, ter o imperialismo como uma forma, uma luta contra esse imperialismo, contra as regras desse imperialismo, como uma forma de se inserir no mundo e de escolher os seus parceiros prioritários, de promover, no caso do Brasil, de promover uma integração regional com países que buscam saídas econômicas para melhorar a sua posição no mundo, a vida do seu povo. E com as políticas imperialistas, com esse projeto montado pelos Estados Unidos, nós não vamos conseguir isso. Obrigada. 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 Obrigada.